Eu quero profetizar que sobre a sua família, bons céus chamamentos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, eu quero profetizar casamentos abençoados, mulheres abençoadas e companheiros, homens servos, bons líderes das suas casas, homens que têm cargo, eu quero profetizar que cada casamento aqui vai ter luz e revelação do meu propósito do casamento, que o Senhor subiu para a luz do meu propósito, eu vou ser Cristo, eu vou a nossa vida mais, eu vou te dar, 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 alguém quer ter uma infecção dessa região assim, eu vou te dar, em nome de Jesus, põe a mão onde está Essa infecção Seque agora Em nome de Jesus Você vai entrar em 2020 Nós estamos entrando Assim diz o Senhor Seque agora em nome de Jesus Oh, desculpe O Senhor que me desculpe Eu sou o Senhor seu Deus Eu desculpe Eu não escolho que eu passei Eu não preciso aquele Espírito do Senhor E o Senhor que me desculpe O Senhor possui a minha vida de Deus Que tem estado na frente Fulham fora a liberdade dos anos de criança ou dos jovens de adulto talvez você tenha vivido a mesma coisa não tem grito na sua capacidade porque você tem orando no jornal o Senhor chama a sua direção ou o Senhor olhar para nos chamar de Deus o Senhor te respondeu e o Senhor se colabora na construção de divinos, sacerdotes e o Senhor diz para você eu concluí através de você através do som que eu colaborei para você por isso hoje eu estou tirando o Espírito que eu leve você vai olhar para o seu céu você vai olhar para o mundo que você deseja e você vai ter o Senhor e o Senhor vai dar a crucificação o Senhor o Senhor o Senhor é 365 dias para nós iniciarmos projetos e cumprirmos eles até o final A alegria do Senhor é a nossa força. 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 A alegria do Senhor é a nossa força.